E aí Olha o teu pai aqui, ele vai morrer junto com ele Oé Estevam Não importa quem tu tá falando aqui não, filho da puta Tô com teu filho, porra Tu vai parar de investigar esse caralho Tu vai parar de investigar esse caralho Não importa onde tá, rapaz Quer um sequestro, porra Quer ver teu filho vivo, quer ver teu filho morto Porra, não importa, caralho Aguarda a ligação, filho da puta Aguarda a ligação, filho da puta Vamos matar, executar esse filho da puta Falou, otário Quietinho, quietinho Quietinho Olha, moleque Tu vai ser, tu vai ser a isca, porra Tirar teu pai de tempo Teu pai tá na sintonia muito errada com essa facção, viado Bora, bora, bora Sai, sai, sai do carro, porra Não, pô Deixa de ideia, moço Bora caminha, rapaz Te ajoelha bem aí, te ajoelha bem aí Olha pra minha cara, fica quietinho Mateu não, caralho Não é igual de aviso pra papaizinho não, rapaz Vai pagar com a própria vida Mateu não, porra Calma aí, calma aí, calma aí Tá ligado pro pai dele primeiro Deixa isso arrombado aí, rapaz Eu não, pô Tá ligado pra... Música 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 Música